Wings! Pra se vir aqui Wings! Pra sempre assim Lutando lado a lado Magia nunca para Wings! Nós somos amigas para toda a vida É o poder da Belivis Dia a dia Muita alegria Dia a dia Num mundo de fantasia É tão bom Dar-nos as mãos As mãos Sentirás a força que há em nós É o poder da Belivis Wings! Pra se vir aqui Wings! Pra sempre assim Lutando lado a lado Magia nunca para Wings! Nós somos amigas para toda a vida É o poder da Belivis Wings! Se levanta as mãos Wings! Não digas não Juntas lado a lado Tudo isto é magia Doando pelos céus Será sempre assim É o mundo louco para ti e para mim É só magia pra ti com as Wings! Wings! Roxy decide revelar ao pai o seu segredo Mas os feiticeiros estragam o seu momento especial Entretanto as Wings, Kai e os especialistas preparam-se para o confronto final Enquanto isso, Arthur, Kiko e os animais encantados partem uma missão de resgate O cão de Roxy está em perigo e ela transforma-se na fada dos animais O ataque dos feiticeiros O ataque dos feiticeiros Entreguem-nos ao círculo brancos É a última oportunidade Nunca, Ogran! Não cedemos as tuas chantagem! Proteja a Roxy e o pai Nós tratamos dos feiticeiros Bem, ao menos tentamos Agora são minhas Plum, não aguento muito tempo Tem de sair imediatamente daí Mas, Skye, não te podemos deixar aqui Leva a Roxy para um lugar seguro Nós encontramos-vos Skye, confia nele Os especialistas conseguem defender-te, tenho certeza Não te preocupes, nós protegemos-te Wings, zoomings Vamos Vamos Não Despaixem-se e revistem toda a cidade Quero a Bloom e o Círculo Branco Destruam um resto Mas encontrem-nos Corre, Ennegan, corre De mim, tu não foges Arthur Está a ficar melhor, Roxy Ele vai ficar bem Tu vais ver Oh, pai Ele é tão corajoso Mas agora... Roxy, ouve Deixem-me em paz Se não fossem vocês Isto não teria acontecido Eu não quero ser uma fada Quem me dera andar com o tempo para trás Eu entendo como tu te sentes Acredita em mim Mas ainda tens muitos testes pela frente As fadas vivem para os outros Nunca vivem para si mesmas Agora não Ela está muito confusa, Bloom Fica aqui com ela Nós tratamos dos caçadores de fadas Muito bem Cuidado, Elia As leituras indicam que o Ennegan está perto Muito perto Dez metros Ou menos Então, nesse caso, já não o deveríamos estar a ver? Ele está aqui Eu perdi o sinal Mas como? Ele não pode ter vaporizado no ar Negativo Já tenho o sinal Vamos sair daqui, Timmy Estou-me a sentir cercado aqui Vamos Segundo isto, o Ennegan está à nossa frente Espera Ele parou Eu não o vejo em lado nenhum Não está aqui ninguém Onde é que ele está, Timmy? Onde é que ele está? Segundo as indicações Ele tem de estar Aqui Estás enganado Estou aqui Patético Pensaram mesmo que isto me enganava? Os teus brinquedos são engraçados Mas lutem como homens Fora? Precisam de uma asidinha? Quem precisa de ajuda a estufada? Aqui Olá Não me digas que já estás cansada, Ennegan Anda, isto é divertido Vamos continuar Eu diria que o Ennegan está bem preso Trovão de verão Yeah, porra A magia da natureza da flora é muito forte Tão cedo não sai dali Vem antes do outono Cuidado, está atrás de ti Ou seja, aqui Fora Tenho de admitir Vocês são piores do que Melgas Mas já perdi muito tempo convosco Adeus, cobardes Tu estás enganado Eu não sou cobarde Tu vais ver Eu não sou o especialista Eu não sou o especialista O que é isso? Uma rede de laser? Tecna Olá Explosição Tecna Saia do caminho! Cuidado! Perdemos o Dooman. Consegues vê-lo, Riven? Eu não estou a vê-lo, mas olha, está ali o amigo dele. Gantlos. Nada mal, Gantlos. Mas o teu ataque de ondas sónicas não se compara ao meu. Imposto ao sério! Ei, feiticeiro! Devias pôr os óculos de sol. Vais precisar deles. Universo da Luz! E os meus olhos! E os meus olhos! Oh, então, os teus olhos não são o teu único problema. Vou dar-te um pequeno conselho. Muda de estilo! Muito bem, meninas. A Roxy está convosco? Ela está bem? Sim. Neste momento está num lugar seguro com a Bloom. Talvez seja melhor irmos para lá também, antes que o Ogre nas encontre. Não ouças! Hã? Hã? É o Dooman! Eu quero que vocês o levem até a Bloom para lhe tirar o círculo branco. Foi uma boa jogada, impostor. Mas vamos ver se és tão bom com a espada como és a mentir. Raven, faz alguma coisa. Temos de ajudar-lhe. Qual deles? Qual dos dois é que ajudamos? É impossível distinguir-lhes. Acho que o Brandon está sozinho. Não! Parei! Hã? Salve-me, Stella! Acaba com ele! Não! Não ouças! Eu sou o verdadeiro Brandon! É verdade, Stella! Juro! Segue o teu coração! Não, não faças! Eu sou o teu homem! Brandon! Desculpa ter sido tão tonta estes últimos dias. Aquela coisa com a Mitsu foi um grande mal-entendido. Acredita? Tu és a única para mim! Eu amo-te muito, Stella. Tu sabes isso. Nunca deixei de te amar um só minuto. Eu sei que estás confusa, mas tens de ouvir o teu coração. Apenas isso. Tens razão. E é isso que eu vou fazer, Brandon. Temos de estar aqui no ar! Desculpa, mas tens muitas pontas soltas. Eu sempre acredito em ti, Stella. Mentira! Tu não desistes, pois não? Faz o teu melhor! Espera por mim, Riven. Somos uma equipa. A sério? Então, boa sorte. Não o faças, Riven. Que amador! Riven! Riven! Tu estás bem? Cuidado, musa! Desaparece, rapaz! Vocês não aprendem. Tu sou o Neandros! Boa viagem! Esta é a tua paragem! Hora de partir! Deteste viajar sozinho! O rei viaja sempre em primeira classe. Fim da linha, Majestade. Fim da linha... Fim da linha... Fim da linha, Majestade. E não está Preciso! Coração do dragão! Só isto? Não me subestimes. A seta de fogo nunca falha ao algo, Ogran. Ainda bem. Impressionante. Mais alguém se segue? Cuidado, Lume! Lume! Roxy, tu és a nossa última esperança. Toma. Não! Eu não quero que a magia do Círculo Branco me controle outra vez. Mas se cai nas mãos do Ogran, aí será mesmo o nosso fim. Aceita, por favor, não consigo Não consigo Não, Bloom Desmaiou Não está cá ninguém para te proteger Estás sozinha Basta Ela é apenas uma menina Sim, uma menina extraordinária Tanto quanto sei, muito extraordinária Pai É agora que termina tudo, Roxy Por tua causa, todos os teus amigos sofreram Para que continuar a lutar? Vem comigo Entrega-me um círculo branco Não ouças, Roxy Se fizeres o que eu disse, pouparei o teu pai É uma promessa Caso contrário, aniquilo-o e a toda a cidade Não pode Isto não pode estar a acontecer Mau Decide-te, Roxy Isto é incrível Oh, nunca vi um céu assim Vamos, aqui é muito perigoso Vamos voltar para o grupo Ok, mas há um problema Tu protec-se a um grupo errado Aham? Ataque harmónico Levanta-te e vem comigo Sinto a magia do Ogron A fada está com ele Vamos Rá Musa, como é que sabias que não era eu? Eu conheço-te muito bem Nunca gostaste de trabalhar em grupo Não Já chega Força, Roxy Tu és uma menina especial Tu sempre foste muito especial para mim Eu não sou especial Eu só quero ir para casa, pai E quero esquecer tudo Entrega-me um círculo branco E poderás ir para casa Nós somos aquilo que escolhemos ser, Roxy Tu podes acabar com tudo isto Tu és uma fada A fada dos animais Nunca o esqueças O círculo branco é uma arma muito poderosa Não tenhas medo Usa-o Luta Não, não te atreverias Tentativa inútil Condenaste Gardena à destruição Agora vais pagar por isso Levanta-te, Roxy Tu tens grandes poderes A energia da Terra está dentro de ti Usa-a corretamente A energia da Terra está dentro de ti Estou aqui, querida Está tudo bem O que está acontecendo? Oh, o Eves Belivings Força da Vida Que a poderosa energia do dragão vos proteja Que bonito, mamã É magia, querida Uma magia maravilhosa São as fadas dos livros, não são? Sim As fadas existem mesmo Porquê que me sinto tão fraco? Isto não faz sentido Oh, Gron O que me está a acontecer Não tenho força Não tenho o poder de me transformar Este é o efeito do poder Belivings A Terra voltou a acreditar na magia das fadas E esta é a nossa força Gardénia, acredita em nós agora Coração do dragão Olhem, está mesmo a acontecer Eu, eu acredito As fadas estão entre nós Olhem, olha os rabedos da árvore da vida O rabo da terra nunca esteve tão vivo Graças às Wings, brevemente irá florir Finalmente, após tanto tempo, novas faldas irão voar na terra Ficaste comigo, estou prestes a enlouquecer Abraça-me mais forte Confessa que me amas Não suporto esta situação A decisão eu já tomei Pedir desculpas já não sei Vida nova começou e estou tão bem Por isso porta a fora eu vou No outro porte agora sou Sou eu, mãe, seu e eu E vai ser bom No palco vou cantar e vou brilhar Já viste o que perdeste Será que percebestes Ou vou ter mesmo que partir A decisão eu já tomei Pedir desculpas já não sei Vida nova começou e estou tão bem Por isso porta a fora eu vou Mostrar-te o porte agora sou Sou eu, mãe, seu e eu E vai ser bom Acorda Super heroínas Saudaram-se todo o mundo Vem comido E diz que acreditas em ti Mais e mais além Contra o mal e pelo bem E verás A magia que há em ti E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.